Nós temos os nossos astronautas perdidos no espaço, eles que estão lá e vão ficar até fevereiro e agora começam a viver com uma tática e estratégia extrema de sobrevivência. De sobrevivência, já tô pensando aqui no bolo que ele trouxe, muito bem. Muito bem, estão sem chuveiro e estão bebendo urina reciclada. E aí, querido Jaren? Assim, cara, vão me julgar, vão falar que eu sou um cara extremista, mas eu não tô nem aí. Podem falar, eu acho que eles não têm que voltar. Tá louco? Por quê? Não, porque eu acho que tem que morrer lá. Não se adaptam mais aqui? Não, porque senão esse filme não vai ter graça. Que isso, querido? Ah, mas daí você tá dando um spoiler do filme. Não, mas todo mundo tem spoiler de vários filmes. Tem a felicidade de voltar de carona? Tem, né? E o Rodrigo? Não, mas você não acha que nem esse seria um final bom? Não, acho que não. Eu acho que o Quirino bebeu demais, gente. Essa foto é de quando eles chegaram. Olha a felicidade. Ô, Quirino, eles podiam voltar de carona. Ele tá desmaiado. E aí, esse filme ser igual àqueles filmes interativos? Que a gente escolhe? Que você vai escolhendo, assim? Sim. E aí, envolve multiverso. E aí, eles voltam, não voltam. Voltam de carona. Ou tenta voltar e explode no espalho. Tem muita coisa. É verdade. É legal, hein? Porque essa história tá rendendo muito. E aí, ainda vai ter a expectativa da volta. Porque não é simplesmente voltar. Igual tá lá na Amazônia, é trás de carro ou de avião, né? Desde que não seja daquela empresa lá que a gente conhece, né? De avião. Qual? Aquela que cai. Qual? A recente aí. Tá, tudo bem. Voo não sei o quê. Voo da morte. Voo e passe. Nossa, voo da morte. Mas, cara, eu não sei, cara. Que situação ruim. Não dá pra tomar banho. Tem que beber... Urina. Urinoterapia. Urina. Que eu gosto bastante. É. Mas... Você deve gostar, porque você tem diabetes. Qual que será que é o passatempo lá, hein? Beber urina. Esse deve ser um dos maiores problemas, né? Cara, porque... Não tem o que fazer. Você quer que eu te conto? Não, mas não tem nem gravidade. Que isso, mas... Não, mas... Não, mas... Que foi isso? Foi na maldade. Cara, seria sensacional. Hoje nem é... Hoje nem é sexta-feira. Não tem TV. Não tem TV. Não tem criança. Não tem roupa pra lavar. Mas eu acho que tem que evitar fazer esforço físico, porque não tem água pra beber. Gente, eles estão passando mal. São marcianos, os filhos? São. São concebidos fora do planeta. São extraterrestres. Extraterrestres são, com certeza. Fora do planeta ainda é traição, mas em moque. Ué, você vem pra me perguntar pra mim? Mas foi você que sugeriu. Eu não sugeri nada. Chuchando a maionese? Eu disse isso em nenhum momento. Eu disse, Lucas. Não. Não disse, é. Mas vocês já pensaram em beber, cair e levar... Água reciclada? Urina reciclada. Urina, água reciclada. O Rodrigo é tão delicado, né? Urina reciclada. Tá, mas e se não tomar? A questão é, que papo é esse de urina reciclada? É porque a urina, a urina 91%, a 96% é água. A nossa urina, 91%, 96% dela é água. Mas a gente que tá bebendo água, né? Aí 5% é o que a gente não presta. O que não tem do nosso. É a uréia junto com o que não presta. Vai algum pouco de hormônio, algumas coisas que vão. E aí, o Kika... Olha lá, o Ivan me voltou. Ele tá sendo de mim. Obrigada. Pra você falar de urina reciclada. Lindo, é pra falar de urina. Isso é uma homenagem ou um dente? A gente não sabe ainda. E aí, o que acontece? Eles vão ter que se hidratar. E aí, é só a urina que vai salvar eles. Mas eu acho, assim, que essa questão da urina reciclada, eu acho que já é o protocolo, viu? Porque normalmente, quando você assiste esses filmes, tem os sistemas de reciclagem, de... Porque não dá pra levar. Você vê que o Rodrigo tá levando como se fosse um filme mesmo? Não, mas já tem. Ele coloca essa falta sem saber que são seres humanos. Isso aqui já é curiosidade. Não dá pra levar 15 mil litros de água pro espaço. Mas é o que eu penso, assim... Eles tinham água pra 8 dias, então. Mas a pessoa hidratada, uma pessoa normal de 70 quilos, um homem, ele produz aí de 1,5 litro a 2 de urina por dia. Eles nem tão bebendo. Então, é, exatamente. Vai ser pouco urina. Tem que se hidratar. Não vai, o negócio não vai rodar ali. E assim, os 70, 90% aí de água da urina... 90 e pouco. É se eles estivessem bebendo água. Exatamente. Mas eles já estão bebendo a urina. Então, já não é mais essa porcentagem de hidratação que eles estão... Não, gente. Não, mas antes de começar a urina, eles estavam bebendo água. Não, mas não... Eles estariam estocando o xixi até agora? Não dá pra levar água em pó? Calma, gente. No espaço. Não, isso aqui vocês estão viajando. Hidrogênio em pó com oxigênio em pó. No espaço, tudo é reciclado. O ar é reciclado. A água que você vai beber vai ser reciclada. Não tem como. Tem um aparelho. Tem, tem uma série de aparelhos. Não tem como. Você imagina... Não tem como produzir água lá? Claro que não. Tipo, só levar um cilindro de hidrogênio e oxigênio vai ter dentro? Mas daí como? Como que vai levar tudo isso? Deve ter um pozinho que você coloca na urina. Não, gente. Para com isso. Para com isso. Se tivesse um negocinho da raritada, dá pra fazer um... Um tererê. Um tererê gostoso. Com sabor de abacaxi até na urina. Ela já é amarela. Eu trouxe isso aqui porque esqueceu a atenção na urina reciclada. Mas tem gente aí que está consumindo água de cocô. Não é, Marisa? Tem. Quem não se hidrata? O cocô é um aqui. Você não sabia? Não, porque tem qualiformes fecais na água. Não. Eu já vi a Mar falando isso também. Se você não se hidrata, se você não toma quantidade de água suficiente, o seu organismo se abastece da água que está no seu intestino. Ou seja, você está se hidratando de água de cocô. Mas eu me hidrata. E aceite de dar água. É, vamos todo mundo beber uma aqui. O Ivan, pois lá, ajuda que estava bebendo essa água. Opa, bom tomar água aqui. É o seguinte, o seu corpo é muito inteligente, entendeu? Se você não hidrata, se você não fornece água, ele precisa buscar uma fonte de água. Onde que tem a água, geralmente concentra no intestino, porque ele fica ali para modificar as fezes para as fezes descer, é onde tem água. E aí, se você não está, ele vai buscar água das suas fezes ali para poder hidratar o seu corpo. Querido ouvinte, essa é a lixa. Água de cocô. Agora, você que ouve a gente pelo YouTube e mora em São Paulo, você bebe água de cocô mesmo que você bebe nada. Não é do seu intestino. Não é do seu intestino. É um blend de pessoas. Mudando da água de cocô, você sabia como que lá, muito antigamente, se descobria como que tinha diabetes? Como? Os médicos faziam. Bebia-se urina. Era pela... Degustava a urina. É, chamava-se urina de mel. Quanto mais... Não sei se era o médico. Não era o médico. Mas não, querida, que é chaco. O pior paciente. Sommelier. Não, e o pior que eles gostavam, não? Será mesmo? Tem tons de caramelo. Pode procurar. Procura aí na internet. Olha os fake news aí. Ô, querido, você nasceu numa época de laboratório. Você sabia que tinha pessoas que não tinha laboratório, né? Pode ter fake news, mas a pessoa inventar que ela bebe a urina da outra pessoa pra uma finalidade, sem que essa finalidade seja verdade, o cara... Você bebe, Maíse? Não, o Lucas bebeu. Não, eu bebo, o Lucas fica embriagado. Vocês estão tudo bebendo coisas que... O que aconteceu? 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 Então, mas se a Maíse não bebe, como que ela sabe que alguém bebia? Porque eu leio. Eu leio sobre a história, sobre o artigo científico. Entendi. Então, os... No antigo Egito, né? É, no antigo Egito, as pessoas... Ô, Rodrigo, dá uma conta desse problema. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Meu querido ouvinte. Sim. Meu querido ouvinte. Pra você inventar tudo isso aí, tome seus três litros de água todos os dias. Que é coisa mais fácil, né? Viu que você vai viver muito melhor. Pelo menos aqui na rádio a gente ganha meio litro. Uma saúde aí de todo o corpo maravilhosa. Vamos virar desse assunto que eu já cansei de falar de cocô aqui. Tchau, tchau.